Oi gente, bom, trazendo aqui gente mais umas comprinhas aí que eu andei fazendo, tá bom? Vim testar aqui com vocês esses lançamentos aí e se inscreve aí no canal, vambora lá! Estou falando gente, deste produtinho maravilhoso da Bruna Tavares que ela lançou aí com a Disney 100, tá gente? Esta aqui é a caixinha da embalagem, muito bonitinha, ó, Mickeyzinho, tá? É uma collab aí com a Disney 100. Ela lançou gente, vários produtos, tá? A gloss, sombra, iluminador, vários produtinhos, tá gente? Eu tava com vontade de comprar todas as cores do gloss para testar aqui com vocês. Só que tá rolando uma polêmica aí na internet que estão falando que o gloss, ele é muito grosso. E ele deixa uma babinha na boca. Quando você passa um lábio no outro, forma uma babinha. Então, pra gente não gastar dinheiro à toa, né, claro, eu comprei uma única cor pra testar, pra ver gente, se é grosso mesmo, como tá todo mundo falando e se forma esta babinha aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos testar essa cor aí que eu comprei e bora lá. A cor que eu comprei, gente, é My Happy Place, tá? Que é este gloss aqui, ó. A embalagem, gente, ela é tudo. Olha a embalagem como é bonita. Assim, como a caixinha que eu mostrei, ó, que ela é holográfica aqui, tá? Olha como é que é muito fofinha a embalagem, gente. Gente, apaixonada por esta embalagem. E aqui, ó, Disney 100, tá, gente? Aqui na embalagem. E este aqui é o gloss. Bruno Tavares lançou oito cores, tá, gente? Então, eu comprei esta cor aqui que eu achei linda. Todas as cores são bonitas. Eu gostei de todas as cores e adorei, gente, a embalagem dela com as orelhinhas aqui da Minnie. Achei a coisa mais fofa. Então, vamos testar esta cor aqui que eu comprei. Vamos ver se é isso mesmo. Está todo mundo comentando na internet que o gloss dela é a fórmula, tá, gente? A fórmula é grossa. E aí forma esta babinha. Mas, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Quando a gente aplica o gloss, qualquer um, a gente não aplica aqui dentro. Se a gente aplicar aqui dentro, claro que vai formar esta babinha. Quando você fizer isso, vai ter esta grudação, entendeu? Então, você aplica nos lábios, gente, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se vocês conseguiram ver a caixinha do produto. Aí eu voltei aqui pra vocês poderem ver, tá, gente? Eu, assim, fiquei apaixonada. Assim que eu vi esse lançamento, Bruna já lançou tem um tempinho, tá? Mas devido a essa polêmica, eu fiquei na dúvida se eu comprava ou não comprava pra gente não gastar dinheiro à toa, tá? Mas só vendo esse lançamento, a embalagem, eu fiquei apaixonada, gente. Só na caixinha. Olha a caixinha como é a coisa mais linda. Linda, 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 linda essa criação, gente, desta embalagem. Mas e o produto? Olha só. E o brilho, gente, que tem este produto? Aqui na embalagem tem muito brilho, mas vamos ver aí nos lábios se tem esse brilho todo. Olha o brilho do produto. Meu Deus. Vamos embora lá, gente. Vamos na aplicação que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a cor bem clarinha, tá? Bem discreta. Parece um rosa olhando aqui, assim, com esse brilho todo. Mas vamos ver. Vamos ver como é que é a textura desse gloss aí, se é mesmo verdade ou não. Gente, olha o brilho. Quando você aplica, olha o brilho. Vocês estão vendo que eu não estou indo dentro dos meus lábios. Eu estou indo fora, gente. Vou fazer a mesma coisa em cima. Olha o brilho, gente. Tem brilho, tá? O produto tem bastante brilho. Cheiroso. O produto é bem cheiroso. Tem brilho. A cor é bem discreta, mas é uma cor bonita, tá, gente? Agora vamos ver se vai formar esta babinha, esta grudação. Mas eu já estou vendo aqui no cantinho, tá, gente? Mesmo não tendo passado dentro. Vamos ver. Ó, gente. Vocês conseguem ver? Pela fórmula ser muito grossa, ele tem sim. Ó. Pra quem, tá vendo? Pra quem não gosta disso, que incomoda, então é melhor não ter esse gloss, tá? Por isso que eu fiquei na dúvida de comprar o produto. Porque olha aqui, ó. Está formando, está grudando, sabe, gente? Ó, eu sinto até mais aqui, viu? Como é que vem uma... Ó. Estão vendo? Estão vendo? Viram? Essa é a babinha que está todo mundo falando que gruda. Realmente, gente, não gosto muito disso, tá? Eu gostei muito do produto. Mas assim, estou na dúvida, porque eu estou sentindo mais aqui, ó, grudando aqui, sabe? Eu estou na dúvida se eu compro as outras cores ou não. Porque não é um produtinho baratinho, tá, gente? Não é um produto absurdamente de caro. Mas também não é um produto baratinho este gloss. Ó. Aqui está mais do que aqui, ó. Estão vendo, gente? Fica esse negocinho branco entre um lábio e o outro. Assim. Gostaria de testar as outras cores para ver, mas olha aqui, ó. Viram? Esse negocinho, ele gruda em cima, embaixo e forma esse negocinho branco. Aqui, ó. Aqui está horrível, gente. Está bem grudado, bem peguento, sabe? Está estranho aqui. Assim, eu não gostei muito, sabe? Disso. Eu gostei da embalagem, gostei da cor, gostei do brilho, gostei do cheiro. Mas eu não gostei. Em nenhum produto que eu tenho da Bruna Tavares aconteceu isso. É meu primeiro produto, ó, que fica formando essa barba, realmente. Estão vendo? Forma um negocinho branco em cima e embaixo, gente. Viram? Realmente, gente, não gostei, tá? Para quem gosta, não se incomoda. Então, é um gloss aí perfeito, gente. Mas esta polêmica está na internet sobre este lançamento da Bruna Tavares com a Disney 100, tá, gente? Ó, vocês estão vendo? Dá para ver, gente, perfeitamente quando você gruda um lábio no outro. E eu não passei dentro, tá? Eu poderia perfeitamente ter vindo com o gloss aqui, ó. Mas eu não vim. Ó. Viram, gente? É, eu não gosto, não. Porque você vai colocar esse gloss, vai sair e aí faz sem querer um no outro. E aí vem essa babinha que fica feio, entendeu? Então, não sei as outras cores, tá, gente? Estou falando desta aqui. Mas provavelmente, se esta cor faz isso, as outras também devem fazer, né? Mas aí, a gente teria que testar aqui no canal para ver realmente, sabe? Agora vocês viram, viu? Formou aqui uma na outra, tá, gente? Então, polêmica aí do novo gloss. Deixe aí nos comentários, gente. Se forma a babinha mesmo. Quem já experimentou. O que vocês acharam. Se vocês gostaram deste produtinho aí da Bruna Tavares. Se tem essa fórmula mesmo grossa. E se vocês viram esta babinha mesmo quando vocês aplicaram o produto, tá bom? Não se esquece de curtir o vídeo e comenta aí, tá bom, gente? Até o próximo, tchau!